A consulta ao dinheiro esquecido em bancos pelo site valoresareceber.bcb.gov.br do Banco Central volta a funcionar nesta terça-feira após quase um ano de paralisação. Agora é possível fazer a consulta para descobrir se existe algum dinheiro a receber em alguma instituição financeira. Caso tenha algo a receber, o cidadão vai poder solicitar a devolução do dinheiro a partir do dia 7 de março. A segunda fase terá cerca de R$ 6 bilhões a serem devolvidos para 38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas. Mesmo para aquelas que tenham resgatado algo na primeira fase em março e abril de 2022. A paralisação dos servidores do banco em 2022 prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do sistema. Neste ano, o sistema valores a receber tem novidades importantes como impressão de telas, sala de espera virtual e consulta de valores de pessoa falecida. Vale destacar que todas as modificações foram realizadas prezando a segurança, facilidade de uso e conforto das pessoas, principalmente para os usuários de celular. Para consultar tais mudanças, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br É importante ficar atento aos golpes. Todos os serviços do valores a receber são totalmente gratuitos. O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Somente a instituição que aparece no sistema de valores a receber é que pode contatar o cidadão. Por fim, nunca forneça senhas. Ninguém está autorizado a pedir suas senhas.